Salve, salve, meus amigos! Eu, Márcio Feitosa, o repórter das celebridades. Chegando com tudo na manhã dessa quarta-feira. Parece que o sol tá querendo abrir, né? Tá ventando um pouco aqui no Rio de Janeiro. Então são 6h35 da manhã, o sol já começando aí. Legal, a semana fez muito frio, ainda tá frio, né? Mas isso é uma coisa que o carioca não tá acostumado, essa realidade, a viver com muito frio, muito frio. Então o sol já começou ali a aparecer um pouco pra gente. E é isso que a gente espera, né? No decorrer da semana. Pessoal, seguinte. Peço pra vocês aí, quem puder, se inscrever no canal do repórter das celebridades. Tô chegando com tudo. Hoje tem Vascão e Guarani, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o bicho vai pegar, né? Só vitória interessa para a equipe do Vasco da Gama. Lembrando aí que o Grêmio perdeu, né, nessa rodada. Por 2x0, jogo contra a equipe do Criciúma. Enfim, rodada por enquanto, de um lado bom para o Vasco. O Vasco pode assumir a terceira colocação, caso vença hoje à noite, às 19h, contra a equipe do Guarani. Agora o seguinte. Vou mostrar para vocês como é que tá a classificação aí. Por enquanto, ó, Cruzeiro praticamente aí campeão. Acho que ninguém tira mais esse título da equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá com 58 pontos ganhos. Bahia, 47. Grêmio, 44. Vasco, 42. Na quinta colocação, tá o Londrina, 41. Esporte, 40. Tombense, 39. Esses são os times que, teoricamente, vai ficar ali, vai criando essa gordura, né, de pontos aqui, pontos ali. Só que o Vasco não pode perder esses pontos. Eu já tentei uma pergunta que eu vou fazer hoje, caso o Vasco vence. Estamos torcendo que o Vasco vence hoje. Vou falar para o seu Emílio Faro, vou falar para os jogadores o seguinte. O Vasco fora de casa parece um time qualquer. Um time fraco, sem estrutura, nem parece o Vasco da Gama. E o Vasco dentro de casa, o Vasco é um Barcelona, é um Real Madrid, que está atropelando todo mundo. É como se fosse o seguinte. O Vasco dentro de casa é um leão. Dando um exemplo, tá, pessoal? Dentro de casa, o Vasco é um leão. Fora de casa, o Vasco é um gatinho. Pessoal, estou acostumado ao futebol há muitos anos. Eu nunca vi um Vasco assim, principalmente jogando fora de casa. Entendeu? Nem o empate o Vasco consegue. Nem o empate. Nem para somar um pontinho, o Vasco está conseguindo fazer isso fora de casa. Então, a equipe do Vasco da Gama precisa vencer hoje, de qualquer jeito, a equipe do Guarani. O Guarani é o vice-lanterna. Está com 26 pontos no campeonato. Longe, 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 longe demais. E detalhe, se vencer, ele sai da zona do rebaixamento. Então, vai tentar complicar de qualquer jeito a equipe do Guarani. Vai tentar fazer esses três pontos para sair dessa zona. Isso aí, a gente não tem dúvida. Só que o Vasco tem que manter a calma. Manter o fator casa. O Vasco hoje, posso estar errado, mas o Vasco está com 70 e alguns por cento. 74, 75 por cento. Se não, me falha a memória. Jogando em aproveitamento, jogando em casa. O Vasco, por enquanto, está com essa invencibilidade. Ainda não perdeu em casa. Por que ele não faz ponto fora de casa? Lembrando, o Vasco precisa vencer. Tem dois jogos fora de casa agora, consecutivo. Joga contra a equipe do Brusque. E depois, enfrenta a equipe do Grêmio. Que também não vive um bom momento. Entendeu? Então, o Vasco precisa vencer de qualquer maneira a equipe do Guarani hoje. E fazer pontos contra a equipe do Grêmio, que é duelo direto. E também, vencer. Vencer. O lema é o seguinte. É vencer a equipe do Brusque na próxima rodada. Então, o Vasco entra em campo provável. Provável escalação hoje do Vasco passar aqui para vocês. O Vasco deve entrar em campo hoje com o Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Yuri, Lara, André Santos, Marlon Gomes, Nenê. E na frente, pode entrar o Tubarão e o Alex. Essa é a provável escalação. Mas, uma coisa que eu até peguei agora com o Eduardo Ferrari é o seguinte. Esse Marlon Gomes não pode ficar de fora desse time. É um garoto que ele tem faro de Edmundo. E até o Eduardo Ferrari estava falando lá da Vasco Connect. Eu estava acompanhando ele e conversando com ele. Ele estava fazendo a transmissão ao vivo. E eu falei com ele e falei, Eduardo, ele tem vários jeitos de jogar. Aí o pessoal, ele parece um pouco, lembra muito também o Kaká, com passes largos que ele dá. Enfim, mas é um bom jogador que eu também não deixaria de fora desse time hoje como titular da equipe do Vasco da Gama. Então, essa é a possível escalação. Vou repetir para vocês, tá? Vamos lá. Essa deve ser a possível escalação do Vasco. O Gilis Faro, que é o Raniel, Riquelme e Gabriel Dins, que estão lesionados. Pendurados, Léo Matos, Matheus Barbosa e Nenê. São jogadores que estão pendurados. Agora eu vou passar a equipe do Guarani. Possível escalação da equipe do Guarani. Deve vir com Kozlinski, Ivan Alvarino, João Vito, o Derlan e o Jamerson. Madson, Eduardo, Eduardo Peterson, Giovanni Augusto, Bruno José, Edson e Uri. Possível escalação é do técnico Mozart. A suspensa está o Rodrigo Andrade, desfalque da equipe do Bucre, o Diogo Matheus, Genilso e o Eliel lesionados. Pendurados, Lucas Ramon, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Eduardo Persson, Silas e Nicolas Careca. Então, pessoal, hoje é imperdível. 19 horas vai estar lá a equipe da Rádio Grande Rio, Rádio Web Total, do nosso timarço, Paulo Cesar Rabelo, Rádio Onda Mix. E também o canal do repórter, eu mesmo, o canal do repórter das celebridades. Galera, estou saindo agora com tudo, vou trabalhar um pouco. Estamos chegando já quase 7 horas da manhã. Sol deu o aí, mostrou a cara para os cariocas. Essa imagem linda, linda, linda aqui do Rio de Janeiro. Então é isso. Espero vocês hoje, às 19 horas. Devo estar chegando lá por volta das 18 horas. Já devo estar chegando lá na colina histórica para esse grande jogão, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peço que vocês aí não deixem de se inscrever no canal do repórter das celebridades. Dá essa força aí que isso ajuda bastante para o nosso conteúdo. Forte abraço, galera. Tamo junto, misturado. Um grande beijo. Estarei lá com tudo logo mais para esse grande jogão. Tamo junto.